Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é meu último dia aqui em Porto Alegre. Eu estou aqui no bairro Moinhos de Vento. Hoje de manhã mais cedo eu fui no culto presbiteriano que tinha a tradução simultânea do chinês para o português. Também almoçamos no restaurante muito gostoso. Eu vou mostrar aqui umas imagens para vocês. Olha só gente, agora está aqui no restaurante. Esse aqui é um carreteiro de charque. Aí também chegou o feijão. Agora chegou o filé, batata, arroz, bananinha. E também chegou agora o frango com a polenta. E essa daqui é a parte da salada. Tem bastante opção. E o lugar é assim. Ah, e a sobremesa também. Hum, tem pudim. Aqui do lado tem o mapa de Porto Alegre. Estádio do Grêmio. Olha o gasômetro. O centro. Que bonito. A gente está lá em cima. E passamos agora no Shopping Moinhos dos Ventos. O Shopping Moinhos. E agora a gente vai dar uma voltinha aqui no bairro. Esse bairro é bem bonito. Vou mostrar para vocês também. Olha que bonito. Eu adoro esse tipo de arquitetura. E essa árvore aqui tem lá em Curitiba, né? O nome dessa árvore aqui é jacarandá. Olha só, aqui não tem Wi-Fi. Conversem entre si. Brincadeira, tem sim. Agora a gente vai comer o sorvete aqui. Na Just Cold. Eu peguei o meu sabor avelã. Do lado aqui da sorveteria, tem um lugar que tem culinária japonesa também. Olha que linda essa casa. Escolhemos aqui um macarum. Opa! Esse aqui é o meu. E esse aqui é o do Johnson. O teu é de laranja, né? Flore de laranjeira. E o meu é de limão com gengibre. Tá bem gostoso. Acaba rápido. Oi gente, eu tô aqui no aeroporto de Porto Alegre. Aqui está o meu bilhete. O meu voo é agora. Já tô na fila, né? Eu chego lá de madrugada em Curitiba. Tripulação, preparar a parada colagem? Curitibação, preparar a parada colagem? O meu Deus é aqui! Curitiba! Oi gente, boa noite! Hoje já é dia 14 de janeiro, já é meia-noite e vinte e eu estou aqui esperando a minha mala, já estou vendo ela, essa azulzinha aqui, né? Vem cá malinha, você viajou bastante, hein? Então é isso gente, eu acabei esquecendo de gravar o final do vídeo, estou gravando agora, em junho. Nossa, essas minhas viagens de férias foram em janeiro, mas eu só estou conseguindo publicar o último vídeo, que foi em Porto Alegre, agora em junho. Desculpem a demora, mas é porque era muito vídeo para editar, né? E eu também não queria só colocar vídeo de férias, também queria mostrar vídeos de Curitiba. E é isso aí, as viagens foram ótimas, eu recomendo todo mundo viajar, assim, nem que seja sozinho, fazer tipo uma aventura, foi muito bom. Mas se planejam financeiramente, eu acabei extrapolando, meu Deus do céu. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Foi muito bom viajar, para quem estava me acompanhando, né? Eu viajei para Gramado, Canela, depois Motividel, depois Buenos Aires, Porto Alegre. Nossa, foi muito bom. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!